Os bubuzinhos. Vou fazer aqui uma farofa. Olha que maravilha que tá aqui, ó. Tem cebola. Agora eu vou colocar uma farinha. Vou fazer uma farofa, né? Porque eu acho muito a farofa. Olha que coisa boa. Muito bom. Olha aí. Agora a gente vai saborear. E uma farofa é gostosa, né? A gente... Todos os dias, se tiver uma farofinha, a gente saboreia. Agora eu vou colocar um cheiro verde. Olha. Olha. Que delícia. Depois eu vou saborear. Quer saborear comigo? O vídeo de hoje é esse. Fico com Deus. Um abraço e um beijo.